É baile na plataforma, hoje as novinha em brasa Toma doce, toma bala e não quer saber de nada Texo na praia, bate com bumbum na rada Na areia da praia, bate com bumbum na rada Bate, 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 bate com bumbum na rada Bate, 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 bate com bumbum na rada Bate, 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 bate com bumbum na rada Bate, 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 bate com bumbum na rada Vai só piranha, safada, vai, se jogue e rebola na pica do pai Vai só piranha, safada, vai, se jogue e rebola na pica do pai Esse é o bolinho, o único moleque é boladão É baile na plataforma, hoje as novinha em Brasatão Toma doce, toma bala e não quer saber de nada Texo na praia, bate com o bumbum na água Vamos na areia da praia, bate com o bumbum na água Bate com o bumbum na água Bate, 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 bate com o bumbunar Vai só piranha, safada, vai Se joga e rebola na pica do pai Esse é o pole, o único moleque é boladão Aê funk do momento, sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança, aí não dá, aí não tem jeito 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 Aí não tem jeito